Assim que Cris Borg foi nocauteada por Amanda Nunes no UFC 232, a imprensa correu para perguntar para Dana White, presidente da empresa, se haveria uma revanche imediata para a ex-campeã dos pesos penas. E a resposta foi, acho que não. O resultado foi muito convincente para mim. E a pergunta que surge, claro, é se a mulher mais dominante da história dos esportes de combate, com 13 anos e meio e 22 lutas de invencibilidade, não merece quem mereceria? Abre aspas, são 163 meses desde a minha última derrota. A Ronda Rousey voltou disputando o cinturão. A Joana conseguiu a revanche também, ressaltou Cris Borg em seu Twitter. Como ela citou de fato, Rousey e Jon Chetik tiveram revanches imediatas após também terem sido nocauteadas no primeiro round. E elas foram duas campeões longevas. Mas, por outro lado, o José Aldo, que foi mais longevo ainda do que as duas, não teve. É uma questão muito mais comercial e de timing do que de mérito esportivo. Qual é a luta maior que eles podem fazer no momento? No caso do McGregor, por exemplo, era interessante deixar ele voar, causar um novo impacto, tentando o cinturão dos leves. De fato, o que pode jogar contra a Cris nesse caso são anos de declarações dizendo que não está satisfeita no UFC, que os caras não dão moral pra divisão dela, que só tem ela e a Megan Anderson contratadas, que quer tentar carreira em outro lugar, tentar o Muay Thai, tentar lutar no Japão. A próxima luta será a última no contrato da Cris e a grande verdade é que, sem ela, a categoria até 66kg não se sustenta. E como ela é carismática e comercialmente viável, o UFC quer mantê-la. Então, qual é a jogada pra próxima rodada que pode manter a Cris sob o seu guarda-chuva? Botar, de repente, ela e a Megan Anderson, que aí se ela vence, ela fica sem contrato, é claro que ela vai ter um incentivo muito grande a reassinar pra tomar o cinturão da Amanda mais à frente. Abre aspas. Eu amo lutar e esse resultado bota mais fogo no meu coração pra continuar lutando, disse ela na coletiva de imprensa pós-derrota. Porque se caso uma revanche imediata ela vai lá e vence a Amanda Nunes, ela vai ficar sem contrato e com a consciência tranquila pra voar, pra ir pra qualquer outro tipo de evento. E se ela for e perde pra Amanda Nunes na revanche imediata, ela também perde bastante relevância e o próprio UFC pode não estar mais interessado em fazer a trilogia. Então a resposta é, a Cris Borgen esportivamente merece a revanche imediata? Com certeza merece. Ela vai ter? Eu acho provável que não. O timing não favorece muito a ela. E pode ser também que ela não receba a revanche, esperneie, fique muito insatisfeita, faça outra luta e mesmo assim não renove com o UFC. Nesse caso a empresa pelo menos é respaldada pela narrativa de que não tá perdendo a maior lutadora de todos os tempos. Tá perdendo uma grande lutadora, mas que a maior de todos os tempos está sobre seu guarda-chuva, que é a Amanda Nunes, que a nocauteou. Amanda voltaria pra semi-limpa categoria até 61kg feminina, que tem aí a vencedora de Holly Holm versus Aspen Ladd, uma menina invicta esperando, ou a própria Kathleen Vieira brasileira também invicta. Já a Cris poderia finalmente ser emparelhada contra a Megan Anderson, ex-campeã do Invicta, que foi trazida pro UFC exatamente pra rivalizar com a Cris, mas foi derrotada pra Holly Holm. A Megan Anderson venceu a Katzingano no mesmo UFC 232 com aquele tapa de pé, né? O dedo do pé pegou no olho da Katzingano, que não conseguiu continuar a luta e acabou perdendo por nocaute técnico. Se por um acaso for rolar a revanche, a Amanda precisa dobrar a dose, dobrar a aposta, tentar sugar a Cris por uma briga franca na curta distância, logo no início, quando a sua poderosa mão direita está cheia de energia. A própria Amanda, em entrevista pós-luta, reconheceu que essa era a sua estratégia desde o início. Abre aspas. Meus treinadores tinham me dito que quando eu acertasse a primeira, ela ia ficar louca, partir pra cima tentando me matar. Esse foi o plano, fazer ela ficar louca e acertar o cruzado por cima do jab. Estava preparada pra absorver e atacar rápido. Já a Cris, como eu disse, pós-luta vai precisar criar paciência. Pra esse casamento específico, tem que contar com estratégia, tem que contar com prudência, bater e sair, iminando o adversário na longa distância, chutando baixo, chutando médio, chutando alto. Fazer mais ou menos o que o John Jones faz com seus adversários. Dar uma cozinhada, clinchar, tentar entrar em queda, gastar a força da Amanda, enquanto a potência da Leoa estiver intacta. Mas esse, como sempre, pessoal, são os meus dois centavos. O que vocês acham? Acham que vai rolar essa revanche imediata ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Feliz ano novo a todos vocês, meus amigos. Estou aqui de branco pra celebrar a entrada de 2019. Muito obrigado pela companhia de todos vocês durante todo o ano de 2018. Espero poder prover bastante bom conteúdo de MMA em 2019. Vai ter resenha quase todos os dias aí, quadros novos, podcast vai voltar também. Então, meus amigos, fiquem com a gente aqui no sexto round que vocês não vão se arrepender. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.